Informação que vem do norte do estado com a participação da Sabrina Guiar, um vereador que já havia sido conduzido numa operação policial porque foi detido com uma arma de fogo, né Sabrina? Pelo que eu me recordo, naquela oportunidade, a confiança, tudo e foi liberado. Mas agora, menos de 10 dias, ele volta a ser detido porque está envolvido, de acordo com a investigação, a suspeito desse esquema de fraude envolvendo o DETRAN, o Departamento de Trânsito aqui em Santa Catarina. Sabrina Guiar, uma ótima tarde de sábado, a informação ao vivo é contigo. Oi Zanotto, boa tarde a todos. Realmente, veio a segunda prisão em oito dias do vereador Mauricinho Soares do MDB. Elas estão dentro de uma mesma operação, que é a Operação Profusão pelo DECOR, Departamento de Combate à Corrupção pelo delegado Pedro Alves, e que desde então vem apurando, cada vez mais, mais, bem esse fato que você trouxe, viu? Suspeitas de corrupção dentro do Departamento de Trânsito, o DETRAN. Na prática, né, o que acontecia segundo as apurações e as suspeitas ali por parte da Polícia Civil? Um, utilizavam de uma senha de um funcionário que não sabia, um terceirizado, e dentro disso alteravam os números ali que estavam lá na carteira, pra zerar novamente esse motorista poder conduzir. O que aconteceu naquela primeira fase é o que você falou, o vereador pagou a fiança, saiu, ali foi uma prisão em flagrante por porte legal de arma, só que durante as investigações que continuaram, e aí segundo o delegado Pedro, conseguiu-se ter mais informações da suspeita da presença do vereador durante esses atos que vinham acontecendo. E são pelo menos 100 pessoas que realizaram esse tipo de situação dentro do Departamento de Trânsito. Na primeira fase da operação, que a gente traz aqui, né, foram cumpridos também vários mandatos, isso envolve aqui a cidade de Joinville e de Araquari também. A prisão dele foi ontem no final do dia, do vereador Mauricinha, essa segunda, ele estava na Câmara de Vereadores, aconteceu inclusive na parte externa ali da sede do Legislativo, e de lá pra cá não param por aí. O delegado disse que as apurações, as investigações devem continuar, porque tudo isso envolve o sistema e outros nomes e outras operações que podem vir ainda a surgir. Outros mandatos também foram cumpridos, tanto de prisão, quanto de mandados de busca e apreensão, e aí a gente fala de equipamentos, documentos que vão servir agora pra essa apuração, inclusive com o fechamento de um serviço de despachante que acontecia aqui na cidade. Entramos em contato com o delegado do vereador Mauricinho Soares, ele informou pra gente que está em viagem, não teve acesso ainda às informações em relação a essa segunda prisão, e por isso que neste momento não deve se pronunciar. O que o delegado falou, até lá na primeira coletiva, quando aconteceu toda essa operação profusão, é que cada uma dessas situações, a gente fala de pelo menos 100 alterações que devem ter acontecido aí em carteiras nacional de habilitação de vários motoristas, pelo menos 100, uma a uma será investigada e uma a uma será respondido depois, encaminhando à justiça. O vereador então está preso desde ontem, no fim do dia, a gente fala aí de oito dias, viu, entre uma prisão e essa segunda agora na operação profusão, que segue, viu, segue com diligências, com investigações. O delegado Pedro disse que devem acontecer mais e mais apurações e a gente segue acompanhando, claro. Volto contigo, Zanotto. Zanotto.